a galera hoje é sexta-feira completamente sexta-feira mas hoje vou falar uma coisa para vocês amanhã vai ser épico galera vai ser muito épico amanhã porque eu vou gravar um vídeo um vídeo porque amanhã vou brincar com meus amigos beleza eu apresentar cada amigo meu mas eu vou faltar uns dois por aí mas eu vou mostrar meus amigos e essas coisas mais mas assim eu não vou falar mais nada porque eu já quero e já falamos bom vai ter uma surpresa para vocês porque acho que eu tô quase batendo 10 inscritos e quando bater 10 inscritos eu vou fazer isso beleza então quero botar um like no canal que os batem 10 inscritos no meu canal mentira galera eu já tenho basicamente uns oito ou sete inscritos mas tá tudo bem tá tudo bem eu vou falar para vocês tudo essas coisas beleza mas vou lá para o vídeo para vocês verem mas galera assim foi ser amanhã tá vai ser amanhã amanhã vai vai ter duas séries uma com meus amigos e outra ensinando a fazer coisa para vocês beleza agora eu vou fazer um vídeo aqui para vocês ensinando a fazer alguma coisa aí que eu vou pegar aqui na minha casa mas tudo bem